Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo aqui no canal. Nós somos o Grupo New Agro, um grupo formado por alunos do curso de Mecanização e Agricultura de Precisão da FATEC Sunji Nishimura, aqui do campus de Pompeia, no interior de São Paulo. Esse vídeo faz parte de um projeto proposto na disciplina de Laboratório de Agricultura de Precisão 2 e tem como objetivo trazer diversas funcionalidades e ferramentas dentro do ArcGIS Pro, trazendo o passo a passo para que vocês consigam entender e desenvolver a ida da casa de vocês. Bom, e é seguindo essa proposta que hoje o nosso grupo traz para vocês uma das funções que é pouco utilizada dentro do ArcGIS e consequentemente pouco conhecida, que é a da criação de gráficos. Talvez por existirem algumas plataformas que desenvolvam com uma maior excelência essa função, poucas pessoas optam por fazer os gráficos direto no ArcGIS. Mas é importante que a gente saiba que esse software oferece para nós essa funcionalidade. para depois a gente ver se vale a pena ou não. Talvez isso naquele momento não compense exportar todos os dados para fora, para depois trazer de novo, sendo que ali a gente consegue fazer com uma facilidade muito grande. Então se você ainda não conhece e tem interesse de saber como fazer esse procedimento, continue aqui no vídeo porque nós vamos explicar agora dentro da plataforma para vocês. E bom galera, estamos de volta, agora já estamos aqui dentro do software para mostrar para vocês a nossa base. Nós escolhemos uma região aqui perto da cidade de Barretos, uma região rural. Nós pegamos uma fazenda aleatória de plantação de laranjas e delimitamos ela em cinco talhões. Esses talhões vão servir de apoio para a nossa criação de gráficos. Nesses cinco talhões nós criamos alguns atributos que eu vou mostrar para vocês agora. Nós delimitamos a área de cada um em hectare, o espaçamento entre ruas, o espaçamento entre plantas e assim tivemos o número de plantas em cada um deles. É lógico que esses valores aqui são todos fictícios, então na hora de dar a criação dos nossos gráficos, pode ser que os valores fiquem um pouco desproporcional à realidade, mas não vai interferir em nada no aprendizado de como criar esses gráficos. Então vamos para o que importa. Com o botão direito na camada que você quer criar o gráfico, no caso aqui seriam os nossos talhões, você dá um clique e parece até piada de tão fácil que é, mas já temos a opção criar gráfico. E aqui você escolhe o tipo de gráfico que você vai querer montar. No caso aqui vamos começar com um gráfico de barras, que é o gráfico mais simples. Clicou, ele já abre essa janela aqui para a gente. E logo na primeira parte a gente já vê aqui, variáveis, categoria ou data, agregação, campos numéricos, rótulos. E é só a gente preencher. No caso aqui vamos começar, vamos inserir na data o nosso Object ID, que aqui no caso é o nosso talhões. Vou mostrar para vocês que na hora de denominar, o ArcGIS ele numerou os nossos talhões de 1 a 6 e não colocou o número 5, então não se assustem ao ver o gráfico. Falta no número 5, não vai interferir em nada. Os talhões estão numerados 1, 2, 3, 4 e 6. Na agregação nós vamos colocar nenhum. E aqui a gente vai escolher qual campo a gente quer analisar. No caso aqui vamos começar analisando o número de plantas por talhão. Vou aplicar. Aí aqui ele já dá o gráfico com o número de plantas por talhões. No eixo Y a gente vê o número de plantas, no eixo X a gente vê os nossos talhões, como eu disse, numerado 1, 2, 3, 4 e 6. Aí você fala, nossa Douglas, mas eu não consigo ver qual que tem mais plantas, qual tem menos, mas eu queria saber a quantidade. Você vem aqui, só rotulava a sua barra e ele já dá a quantidade certinha, igual estava na tabela de atributos. Outras opções que a gente tem agora são relacionadas ao layout desse gráfico. Aqui na série nós temos como colocar ele de lado a lado, que é como está as barras aqui, ou empilhado. Para estar empilhado, temos que ter duas informações nesse gráfico, então mais para frente a gente volta para cá. No formato é onde a gente consegue mudar o layout, deixar ele de outra cor, preto, branco. Aqui nós conseguimos escolher qualquer uma cor que nós queremos, tanto para o plano de fundo, como para as linhas. Linhas de grade, a linha do eixo X, a linha do eixo Y. Podemos escolher além da cor se ela vai ser sólida, pontilhada, tracejada. Coisas que ficam a critério do criador na hora, mas é bom a gente saber, né? Agora aqui é uma aba importante, porque é aqui que nós vamos conseguir mudar o título, mudar o título do eixo X, mudar o título do eixo Y. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar número de plantas por tecta, que é o que a gente está vendo aqui nesse gráfico. Está dando um delayzinho, eu volto para vocês quando ele estiver nomeado. Bom, voltando aqui, então aqui no título do gráfico a gente consegue editar, coloquei número de plantas por hectare, que é o que a gente está vendo aqui, a gente também consegue editar o título dos eixos. No eixo X aqui no caso, são os nossos talhões, vou colocar aqui, talhões. E no eixo Y, nós estamos vendo o número de plantas. E aí, é assim que a gente consegue ir editando pouco a pouco, do jeito que fica melhor. Na descrição, a gente pode colocar, vou colocar aqui alguma coisa só para vocês verem aonde que aparece. Teste, teste. Ela aparece aqui embaixo. Então, é caso você queira especificar alguma coisa, talhões da fazenda e tal, aí fica a seu critério. E no título de legenda, deixa eu ver onde ele aparece aqui. Ah, acho que é quando tem mais de um eixo, né, que aparece a legendinha aqui. Eu vou fazer outro tipo de gráfico e a gente vai conseguir ver esse título de legenda. Então, beleza. Esse foi um dos tipos de gráfico que é possível fazer por aqui. Como eu tinha dito, dá para a gente fazer com duas barras. E aí, a gente tem algumas opções a mais. Colocar aqui o nosso object ID. Vamos fazer, então, analisando o espaçamento de ruas e o espaçamento entre plantas, aqui nesses talhões. Então, aqui embaixo nós temos nossos talhões. Aqui nós temos os espaçamentos em metros, que é como estava na nossa tabela de atributos. Vou colocar aqui para expor nossos rótulos, né? Aí, como eu disse, lembra que aqui na série, a gente conseguia mudar de lado a lado, poderia deixar empilhado. Então, fica a seu critério. A gente pode deixar assim, ó. Então, aqui na parte azul mais clara, como está na legenda, nós temos o espaçamento entre ruas no talhão 1. E na parte azul mais escura, seria a metragem do espaçamento entre plantas no talhão. E aí, fica a seu critério. Aí, aqui no geral, como eu disse, a gente podia mudar o título, né? O título do eixo, o X, o Y. Aí, na legenda, vou colocar aqui. Legenda teste. Aí, ó. Ela aparecia aqui, ó. Em cima. É só questão de designer, né? Layout. Então, fica a seu critério na hora de montar. Bom, galera. Voltando aqui, vamos ver um outro tipo de gráfico que pode ser criado dentro da nossa plataforma. Como eu já disse, a gente escolhe a nossa camada. No caso, aqui os talhões. Botão direito. Criar gráfico. Escolhe o tipo de gráfico. Fácil, fácil. Aqui, no caso, vamos ver um gráfico de dispersão. Logo de cara, a gente já vê que a interface muda. Aqui, ó. No nosso lado direito. Como o gráfico de dispersão é um gráfico que serve para comparar duas variáveis, aqui a gente vê que ele já dá logo de cara para a gente inserir o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Então, a princípio é título de exemplo. Vamos comparar a nossa área em hectare com o nosso número de plantas. Aí, aqui, ó. Ele já dá os pontos dessas duas variáveis. Número de plantas, área em hectare. E já dá também a nossa linha tendência. Aí, aqui, a gente pode ver. Como os dados lá eram fictícios, né? Às vezes, o gráfico não faz muito sentido aqui no momento. Mas para que serviria esse gráfico num dia normal que a gente estivesse trabalhando? Ah, consigo ver, ó. Por exemplo, aqui. Um dos talhões, dois dos talhões tinham uma área muito parecida. Porém, um teve um número de plantas bem maior, bem superior. A gente pode ver, através desse gráfico, o que chamar atenção para o que está acontecendo ali, né? Vamos mudar a variável aqui. Espaçamento entre ruas, talvez. Aqui, ó. A gente já consegue ver que a linha tendência faz um pouco mais de sentido. Por quê? Quanto maior o nosso espaçamento de ruas, entre ruas, ele mostra que a gente tende a ter um número menor de plantas. Ou seja, é o que era para acontecer mesmo, né? Porque quanto menor a área, que quanto mais espaçamento, menos área eu tenho. Então, quanto menor a área, menos plantas era para ter naquele talhão. E é o que o nosso gráfico está constatando aqui. Então, é isso aí. A gente vai vendo, aos poucos, que é, sim, muito útil essa ferramenta aqui dentro do próprio ArcGIS. Que a gente não precisa exportar dado nenhum para outra plataforma. A gente consegue trabalhar tudo aqui, editar. Caso tenha alguma coisa errada, eu já consigo vir aqui na própria tabela de atributos, já editar, ver o que está acontecendo. Então, fica, é uma facilidade que a gente tem dentro desse software. Fala, galera. Eu sou o Davi. Eu sou integrante também do grupo Newagro. E agora eu vou estar ensinando para vocês como gerar um gráfico a partir de uma tabela de atributos de informações que vêm extraídas do Excel para o ArcGIS, tá? Primeiramente, eu venho aqui em adicionar dados, beleza? Vou procurar a minha planilha de onde eu quero que venha essas informações, certo? No meu caso, vai ser essa planilha das informações da região de Barretos, né? Porque é a região que o meu colega estava trabalhando nos mapas dele, né? Ok. Ela vai vir para cá em formar de tabela de atributos, tá? Se eu vir aqui em abrir... Ela vai ter todas as informações da minha planilha do Excel, certo? Então, o que eu faço agora, pessoal? Eu venho aqui, seleciono a minha planilha que eu vou querer trabalhar. Venho em dados, aqui em cima, certo? Gráficos. E agora eu vou criar um gráfico de... Ah! Calendário de aquecimento, tá? O que eu vou colocar de informações nesse gráfico aqui, pessoal? Eu vou colocar a data da medição, certo? Aqui eu vou deixar por mês, dia, por mês, dia e dia do mês, certo? Vou deixar como contagem. E aqui, como é um gráfico de temperatura, eu vou colocar a temperatura mediana, certo? E aqui ele vai gerar esse gráfico dessa forma aqui. Bom, como é um gráfico de temperatura mediana, eu vou estar fazendo da seguinte forma. Eu vou estar colocando, alterando a cor, né? De amarelo para vermelho. E aqui as informações da medição, certo? No mês, no dia do mês e as temperaturas encontradas em cada medição, beleza? Esse é um gráfico que a gente pode estar gerando também no ArcGIS. Bom, beleza, pessoal. A partir daqui, é outro gráfico que a gente pode também estar gerando a partir da nossa planilha exportada, que a gente vem em dados. E a gente também pode estar gerando um histograma, tá? O histograma também é um gráfico interessante, justamente porque você consegue trançar tanto as linhas de desvio padrão, a distribuição normal, a média e a mediana, tá? O que é esse caso que eu vou usar? Eu vou usar a umidade relativa do ar, né? Mediana de ar, beleza. Sendo como é uma umidade relativa do ar, aqui eu vou ter a umidade e a contagem e a minha seta da linha azul vai estar indicando a minha média, né? Minha média diária no decorrer do ano. Como eu falei para vocês, aqui, ó, eu consigo selecionar o meu... Mostrar a minha distribuição normal, né? Através dessa linha, certo? Consigo mostrar também a minha mediana, certo? E, aqui, o meu desvio padrão. É bem interessante também, tá? Para fazer uma análise mais aprofundada das informações que vocês vão estar trabalhando, tá? Ok? E, bom, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Nós esperamos de verdade que vocês tenham gostado e que, principalmente, vocês tenham entendido tudo o que nós falamos. Como eu disse inicialmente, essa é uma função muito simples de ser executada dentro do ArcGIS e que, muitas das vezes, pode nos ser útil. Nós deixamos também aqui no link de descrição uma apostila com tudo o que nós falamos aqui nesse vídeo e que pode ser útil para você na hora de executar essa função aí na sua casa. Não deixe de acessar, também não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Outros grupos também publicam aqui vídeos com a mesma temática e, se você curte esse assunto, vale muito a pena acompanhar. O New Agro agradece a companhia de vocês até aqui e nos vemos na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí